Garganta, irritação e rouquidão. Se você tá assim, você precisa de pastilhas valda. As pastilhas valda tem eficácia comprovada e graças a sua ação antisséptica, o alívio é imediato no combate a dor de garganta, irritação e rouquidão. As pastilhas valda tem um sabor refrescante e mantém o hálito puro por muito mais tempo. Pastilhas valda também é ideal para aqueles momentos em que precisamos refrescar o hálito. Vejam esse recado. Pastilhas valda, pastilhas valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas valda é a solução. Pastilhas valda, pastilhas valda, você vai se apaixonar. Dor de garganta, irritação e rouquidão. Pastilhas valda é a solução. A tradição das pastilhas valda está presente em vários países no mundo e para combater dor de garganta, irritação e rouquidão, você já sabe, né? Pastilhas valda é a solução. E a linha completa das pastilhas valda está disponível a preços promocionais na Rede Farma. Já estou aqui com o meu chiclete, o Valdas X, que é com xiletol. Adoro! Bora fazer uma pausa bem rapidinha aqui no...